Música Luz no caminho Pelo espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Prefácio Desde épocas imemoriais o homem luta com os desafios da natureza Entendendo intuitivamente que o Criador lhe ofertou uma habitação repleta de belezas e facilidades Que lhe tornaram estágio terrestre por um período de tempo Afeição de promissora escola de aperfeiçoamento Dominou a fome Corrigiu as águas Combateu doenças Eliminou as distâncias Apagou o fogo desatado Criou a água potável Domesticou animais agressivos Aprendeu a fazer artificialmente o frio e o calor Regulamentou os caminhos aéreos Descobriu plantas e elementos outros Que lhe favoreceram a conquista de medicamentos Que lhe conservaram a saúde Criou os poderes da anestesia E outros recursos que lhe são necessários a abrir Um inimigo lhe pareceu quase indomável A escuridão da noite Em todos os tempos, algumas nobres inteligências Sonhavam e trabalhavam para decifrar o segredo da luz artificial Afim de que as comunidades terrestres se libertassem da treva noturna Até que Edison, em sua prodigiosa inspiração Conseguisse enriquecer o mundo com o benefício da lâmpada elétrica Até que isso acontecesse, porém A noite na terra era o ponto habitual de malfeitores e piratas Que se prevaleciam da sombra densa Para delitos e furtos incontáveis A matança de São Bartolomeu Em 24 de agosto de 1572, na França Ficou no calendário humano Por marco indelével da crueldade que a escuridão favoreceu O homem não descansava Criou a tocha, que o auxiliou através de séculos Inventou a vela, a iluminação a gás Sempre contando com a colaboração do fogo Entretanto, todos esses recursos eram deficitários Ante o desenvolvimento contínuo das populações É preciso esclarecer, no entanto Que desde o princípio da civilização As criaturas humanas tinham à frente o flagelo da guerra Que a inteligência e a habilidade do homem Até hoje não lograram dominar É que além da claridade exterior Necessitamos da luz espiritual Que conseguirá liquidar as tramas do ódio e da ambição Que ainda hoje revivem no homem da tecnologia avançada de nosso tempo Em vão, a diplomacia suscita processos de conciliação No intuito de preservar a paz entre os povos do planeta Quando os ímpetos da caverna retornam à mente do espírito excitado Dessa ou daquela nação E declaram-se a contenda com objetivos francamente inferiores Os povos afiam de novo as armas Promovem o aniquilamento das cidades que eles mesmos construíram E combatem-se entre si Reconstituindo os horrores do passado remoto Ao modo de animais ferozes e enlouquecidos no campo Leitor amigo Esse volume despretencioso é migalha do nosso esforço Em favor da paz que te colocamos nas mãos Com a finalidade de despertarmos todos para o amor que o Cristo nos ensinou Conscientes que estamos De que só a luz espiritual no íntimo da individualidade humana Pode renovar o caminho das criaturas Reconhecemos a simplicidade de nossas ilações Mas sabemos que a chama de uma vela Com quanto pequenina É capaz de rechaçar as forças da escuridão Emmanuel Uberaba, Minas Gerais 28 de junho de 1992 Antes de ir para todos Até a próxima Legenda Adriana Zanotto